Hoje eu acordei um pouco diferente dos outros dias Pequenininho Para a maioria das pessoas isso seria chocante e algo assustador Mas eu estou tranquilo Eu preciso de um plano A menina que ele está lá na mesa É meu E eu vou usar ele para sair da situação Mas tem um problema Tá bom, precisamos de um meu que me leve daqui Até aqui Ah não Não, não, não Plano B Usar a bagunça da minha mesa Até chegar lá em cima Ai, não... Para, para, eu já acordei Eu já acordei Para Por favor, que não tenha rachado a tela Por favor, que não tenha rachado a tela Eu não sei Usar o PC Vai demorar um pouco, mas... Dá para fazer O... S... É, tá bom Plano D Dá um fora daqui Eu já acordei É, tá bom Quer saber? Acho que eu tenho uma nova ideia de vir.